Fala galera, Marcos na área, canal Nerd 4.0, voltando com Crash Band Cut 3 Então vamos lá continuar o jogo após essa dança da vitória, aí do Crash Não estranho porque eu não estou utilizando o fundo verde Está no meu quarto e minha esposa e minha filha estão lá, então eu não quero fazer barulho Por isso eu não peguei, tá? Mas tá tranquilo, só voltando às raízes Vamos lá continuar a nossa jornada Já vou pedindo aí que você dê um like, se inscreva no canal, acione o sino, tá bom? Pra receber sempre que possível os vídeos aqui do canal, tá? Vamos lá Brincar mais um pouquinho É rapaz, o negócio tá feio Tá tenso, o negócio tá tenso Fui falar agora, abordei a língua aqui Ah meu Deus do céu Que absurdo Quase não saio tenso Sai pra lá sapinho, maluco Aí Eu deixei alguma coisa, eu tive a impressão Fiquei com a impressão de ter deixado alguma coisa aqui Não, não deixei não É maluquice É maluquice, mas aí Não liguem, é idade Pra quem não sabe, o canal Nerd 4.0 Tem a ver com isso, eu resolvi começar o canal Aos 40 anos Mas, por isso, Nerd 4.0, tá? E aqui, esse é o Mago Merlin, né? Pera aí Já era Dei nem muita chance, não Aí 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 Isso aqui é bem parecido com aquela primeira fase, né? Boa Aí 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 Perdeu o gaúga Eu não tenho certeza, mas acho que eu peguei todas as caixas até agora Cheirando aquela metálica lá, né? Porque eu não sei... Ai, me ferrei aqui Vamos lá para a fase bônus Tinha uma caixa ali embaixo Ai, que burro Ai, 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 eu acredito Está tudo bem A vida que segue Não tem problema Ah, ai, ai... Boa 98 cara Mas tá bom, tá excelente Vamos lá, salvar Porque salvar o jogo faz parte É isso Olha que maneiro, hein Aqui já é uma fase diferente, né Interessante Estilo Lauros da Arábia Peraí Sai pra lá, rapaz Cara, jogar Crash é sensacional, sério mesmo Vale muito a pena Eu tô devendo aí fazer review no canal Eu vou fazer O primeiro vai ser Mario 64 Já que foi o primeiro jogo que eu fiz aqui Né Me mexe 4.0 Boa Eita, eita, eita Temos uma caixa Ali Muito bem, muito bem Muito bem Opa Não sei se tem mais caixa pra lá Peraí Deixa eu resolver essa parada Não sei, irmão Ó, cristalzinho aqui de leve Vamos lá Vamos lá pra fase bônus Cheirar uma onda Isso Já fiz uma N aqui Mas tá tranquilo Ah, não Vamos lá Acho que eu já fiz uma N aqui Mas tá tranquilo, né Tá de boa Aí A gente deu pra recuperar aqui, né Aí Boa Boa, meu garoto Boa Boa Tchau Tem que ir olhando pra ver se tem alguma coisa Não tem não Belezinha 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 Tem coisa ali Tem um diamante ali Tem um diamante ali Belezinha Aí Boa É, lá deve ser a próxima fase Beleza Beleza Mais um diamante Dancinha da vitória Vou nem salvar Vou logo pra fase Não, pra ele Vou nada Vou salvar sim É bom Salvar é bom Vamos lá Alguma corrida Ai meu Deus do céu Acelerar A E frear com B Eu tenho que ficar ligado Eita Eita Ficar ligado pra pegar as caixas Os caras Os caras Me atrapalhando Ai Freiei Ai meu Deus Peraí Peraí Isso Manda bem E ai E ai Ah foi Tranquilo Tranquilo Mas fiquei em quarta Não pode Eu quero ficar Primeiro Eu vou fazer mais uma vez Eu acho que eu Não consegui pegar o cristal Talvez tenha sido por isso Que eu não fiquei em primeiro Se é que tem um cristal Nessa fase Eu não sei Eu vou tentar mais uma vez Vamos ver se é isso Isso Cano Vou tentar chegar aí primeiro, né? Ah, assim vai ficar difícil. Já cheguei em segundo. O que é isso? Ah, tá vendo? Eu tenho que chegar em primeiro para pegar o cristal. Sabia que era isso, cara. Agora vai! Agora vai! Olha lá, rapaz, você me atrapalhando. Tava atrapalhando, filho. Isso, muito bem. Bem, pelo menos eu vou chegar em primeiro, né? Aí! Como eu já peguei o cristal anteriormente, acho que eu não vou perder, né? Olha lá! Tá aí, não perdi. Vou salvar. Vamos lá para a próxima fase. Ou não, né? Não sei também se eu continuo no próximo vídeo. Bem, gente, é isso aí. Vou ficando por aqui nesse vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram, a todos que não assistiram. Compartilhe, dê um like e se inscreva aqui no canal Nesca 4.0. Valeu! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!